Olá a todos Essa mesa já veio aqui Por conta do fusível queimado Agora o cliente disse que ela tem alguns canais que não estão funcionando Eu não percebi O relato dele Aqui o canal primeiro Eu vou chaveando aqui Mudando de canal O cabo muito grande Segundo canal A 5º grado Tentar igualar aqui todos os ganhos Os potenciômetros Equalizador Equalizador Primeiro Aqui ó Primeiro Segundo Terceiro Aí o 4º tem que aumentar O 4º Parece que o 4º não está funcionando Ó Número 4º Ele apontou para mim que era o primeiro Primeiro e segundo O 4º não está funcionando Procede Aqui Eu até já abri para ferir os Os operacionais Tá esquisito Tá esquisito aqui Aqui não tem nada de errado As vezes dá problema na chave de multi Vamos verificar Vamos verificar Então o 4º realmente não funcionou Já não é uma Uma informação Terceiro Segundo E o 1º 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 Aí o 4º É isso Sabe o que que era? Era o plugue querido aqui Que estava Era o plugue que estava com o maior contato A proteção dele cai A proteção A proteção plástica ela cai Ela vai lá para dentro E ela fica abaixo aqui do contato Positivo Aí eu meti agora uma fita crepe aqui Uma fita de papel Aí está pegando o quarto Quarta aqui ó Aqui Ali Bem Sobre essa mesa aqui querido Eu abri ela mais para medir as tensões Pois a gente Crê no relato do cliente E ela tem um certo vício De danificar os operacionais As tensões estão tudo ok Não há operacional com problema O que estava acontecendo aqui É simplesmente Oxidação Na habilitação Na habilitação Aqui no mute Eu tirei chave por chave Aqui ó Tiro A chave Pego limpa contatos ó Aí espirro por aqui mesmo Nem precisava abrir Aí depois Dou uma treinada aqui na ponteira Com o dedo E agora está tudo liberado Aqui os quatro né Aqui está encostando a Nutella Oi Som Vou colocar aqui Som Quatro Som Três Só a atualização diferente tá Som Dois Um pouco mais de oito Som E o um também Som Oi Som Som Tudo funcionando tá É só esse problema aqui Aí de quebra Eu fiz em todas as chaves Essa depressão Que a gente aperta aqui ó Todas Todas elas eu fiz Não há outro problema aqui Canal tá normal Oi Som Oi Oi Som Outro canal também tá Um dois Som 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 Tá bom É só esse o problema Era Só esse o problema dela Eu vou dar só umas Mandar ali pra contato Mesmo porque essa mesa ela atrapalha No litoral do estado Já pra região do Salobro É a região do Sal E os equipamentos que vêm de lá Eles vêm muito sofrido Nessa matéria de oxidação E essa chave que elas têm É essa deficiência Elas acumulam E é o que deu pra fazer E é o que precisava ser feito Tá Eu dou a mesa boa reparada O relato procedia Mas o defeito era só aqui na chave Sujeira nessa chave aqui ó Oi 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 Vou fazer uma cortesia aqui pro cliente Primeiro eu fotografo No tônico ele tem que agir preventivamente Vou tirar tudo que eu vou colocar na água sanitária Tá muito suja E ela Essa mesa ela é relativamente nova Ela não é É o ambiente onde ela trabalha que é sofrido mesmo Tá Aí eu vou tirar tudinho aqui Já já você vai ver eu vou colocar de molho A gente vai dar um pouquinho a limbo A gente vai dar um pouco a limbo A gente vai dar uma limbo A gente vai dar um pouco a limbo Aqui tem água sanitária e sabão em pó e não fica sem picão escondidos, não é mais especial, dessa vez não. Aqui é água sanitária e sabão em pó. Vou deixar eles aí um minutinho, depois a gente volta. Sempre fica um, dessa vez, picô escondido, não é? De ser especial. Agora tá limpo. Agora é só olhar a fotografia e colocar tudo no lugar. Tá aqui, queridos. Tá tudo funcionando. Atenção. Olha a diferença. É uma limpeza, né? Ah, só passou a informação, aquela Soundcraft. Chegou o componente, tá? Aquela chave digital. Um pouco eu vou pegar ela. Graças a Deus, tudo funcionando. Um, graças a Deus, som, som, oi, som, oi, 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 oi. Pra você, como sempre... Ah, outro canal. Ah, som, oi, oi. Boa sorte! Um, graças a Deus.